O São Paulo acertou a contratação de Luiz Subeldia para ser o treinador que vai substituir Tiago Carpini. Quer saber detalhes desta contratação? Eu vou contar neste vídeo que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom TIAGO20 e ganhe 20% de bônus no depósito limitado a R$100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com um preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu já fiz o meu no último dia 10 de abril e estou muito satisfeito com o resultado até agora. Bom, antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado, sobretudo, e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Tiago Fernandes. Informação que eu tenho é, Luiz Subeldia acertou com o São Paulo até dezembro de 2025. A negociação foi muito rápida, ela começou nesta quinta-feira e o São Paulo já conseguiu um acordo na manhã desta sexta-feira. A diretoria de São Paulo já havia cogitado a contratação do técnico no início do ano, antes mesmo da chegada de Tiago Capini, que foi demitido na tarde da última quinta-feira. No entanto, as tratativas à época não avançaram. O argentino queria trabalhar no futebol europeu, mas não recebeu propostas para atuar no continente. Ficou aí quatro meses livre no mercado, porque não conseguiu receber uma proposta para trabalhar no futebol europeu. Subeldia não era a primeira opção do São Paulo na atual janela de transferências. Logo depois da demissão do técnico Tiago Capini, dois nomes foram contatados. Os portugueses Carlos Carvalhal, que hoje está sem clube, e Pedro Martins, que pertence ao Algarafa do Catar. Os dois não tinham intenção de trabalhar no Brasil nesse momento. Carlos Carvalhal quer trabalhar no Osasuna da Espanha, ele aguarda uma proposta do Osasuna para iniciar a temporada no futebol espanhol. E o Pedro Martins, que hoje tem contrato com o Algarafa até 30 de junho de 2024, ele tem duas possibilidades para o futuro. Ou permanece no futebol catare, ou acerta o retorno para a Europa. Então o Pedro Martins ainda está avaliando qual será a melhor opção para a sequência da carreira. E aí o São Paulo acabou acertando com o Zubeldia, que inicialmente tinha sido vetado pelo coordenador de futebol, Muricy Ramalho. Ele se acertou com o São Paulo em uma negociação muito rápida, como eu disse, e o primeiro contato foi feito nesta quinta-feira, após a demissão de Tiago Capini. E aí, logo na manhã desta sexta-feira, ele recebeu a proposta e já deu sinal positivo para acertar com o São Paulo. O Zubeldia é aguardado em São Paulo até amanhã deste sábado. Ele deve comandar a primeira atividade somente no início da próxima semana. O jogo do fim de semana contra o Atlético Goianiense deve ficar a cargo do auxiliar técnico da comissão fixa, o Milton Cruz, que é o técnico interino do São Paulo neste momento. E agora a situação envolvendo o Luiz Zubeldia é que ele só deve comandar a equipe no jogo contra o Barcelona de Guayaquil na próxima quinta-feira. Ele chega ao Morumbis acompanhado de auxiliares e a comissão técnica do argentino vai custar cerca de um milhão de reais por mês aos cofres do clube. Isso é quase duas vezes e meia mais o que recebia a comissão técnica do técnico Tiago Capini. Então, o São Paulo dá um upgrade em relação ao valor. Vai pagar cerca de um milhão por mês ao argentino Luiz Zubeldia e aos auxiliares dele que também chegam em São Paulo. Bom, e aí, torcedor que se pergunta o que mudou para que o Luiz Zubeldia aceitasse nesse momento a contratação, a vinda para o São Paulo e o Muricy também aceitasse a contratação do Zubeldia. Internamente houve uma conversa com o Muricy. Muricy Ramalho foi convencido de que era a melhor opção, já que os portugueses recusaram a vinda ao Brasil nesse momento. Além disso, o Zubeldia não conseguiu o que ele queria. O sonho do argentino era trabalhar na Europa nesse momento. No entanto, o futebol europeu não mostrou interesse pela contratação do técnico, que foi campeão da Copa Sul-Americana pela equipe da LDU na temporada passada. E aí, sem o interesse do futebol europeu, ele acabou aceitando essa transferência para o São Paulo. Está falado, meus amigos? Peço mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, compartilhem o vídeo com seus amigos e não se esqueçam de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Tiago Fernandes. E também lembrando que esse vídeo é um oferecimento de KTO, que é onde a diversão acontece, e de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Olha aí, fiz o meu transplante capilar no último dia 10 de abril e estou bonito pra caramba. Autoestima lá em cima. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.